Popularmente conhecidos como bicudos, com os grandes capôs abrigando o motor à frente do posto do motorista, como já sabemos, estão cada vez mais raros pelo mundo, principalmente nos modelos europeus. A única exceção são mesmo os americanos. Porém, do outro lado do mundo, algumas ainda estão resistindo ao tempo, e surpreendentemente, alguns estão sendo lançados agora, e é sobre eles e alguns outros que falaremos neste vídeo. Bem-vindo ao canal! Curta o vídeo para dar uma força aqui em nosso trabalho, também se inscreva no canal, e ao final deste vídeo, comente se você gostou de algum desses caminhões. Com relação aos caminhões de cabines avançadas, popularmente conhecidos como bicudos, embora sejam raros, se garimparmos pelas várias marcas do mundo encontraremos muitos exemplares. Recentemente aqui no canal, inclusive, publicamos um vídeo sobre alguns deles, e neste vídeo vamos trazer outros modelos muito interessantes. O primeiro é um modelo russo, o Ural 6464, lançado como protótipo em 2005 em Moscou. Embora a antiga União Soviética tenha sido muito conhecida por veículos robustos, os caminhões modernos para transporte rodoviário começaram a ser pensados bem tardiamente, nos países da ex-república, como já contamos aqui no canal, na história do Camas 6490, e no outro vídeo onde mostramos o Mas 6440PA. Já o Ural 6464 também foi projetado para serviços rodoviários de longas distâncias, em combinações de até 62,5 toneladas, utilizando como base uma antiga cabine pertencente a outro modelo, porém recuada, com piso plano e duas camas. Além disso, assentos com suspensão pneumática, ar-condicionado, geladeira, TV e rádio e teto alto, permitindo a movimentação de pé em seu interior. O protótipo foi equipado com motor a diesel Yamaz V8 de 400 cavalos, com câmbio manual de 9 velocidades e tração 6x4. Mas embora tenha sido planejado para uma linha de produção, foram montadas apenas alguns protótipos que foram testados por alguns anos e não se firmou no mercado. Outro caminhão que chama a atenção é um recém-lançado, chinês, o Shaqman Shaid Yang 560 AMT, A Shan Shai, grupo dono da marca Shaqman, criou o modelo em meados de 2020 e em 2022 fez uma nova reestilização. O caminhão possui tração 6x4 e o capô apresenta um desenho curvilíneo e longo com uma grade cromada na dianteira. Ele faz parte de uma nova tendência que algumas marcas chinesas estão tentando lançar, se inspirando nos modelos americanos, investindo em tecnologia e conforto e aproveitando-se da legislação local que permite conjuntos de até 18,1 metros de comprimento. O Shaqman Shaid Yang utiliza motor Cummings fabricado na China através de parcerias locais, modelo M15 Euro 6 de 560 cv, associado à transmissão Eton automatizada de 12 velocidades. Graças ao motor posicionado na dianteira, a cabine tem piso plano e mais baixo. Além disso, também conta com volante multifuncional, painel de instrumentos digital, cama, geladeira, entre outros. A princípio, comercializado exclusivamente na China. Se der certo, deve chegar a outros mercados, como Ásia e África, nos próximos anos. A seguir, outro interessante modelo é da japonesa Rino, uma marca subsidiária da Toyota e que possui um amplo portfólio de pesados para transporte. Mas esses atuais modelos, os XL, que chegaram até a versão de cavalo mecânico, surgiu graças ao desenvolvimento da marca nos Estados Unidos. A Rino começou a fabricar caminhões na Califórnia em 2003, se adaptando à realidade do país com os caminhões de cabines convencionais, leves e médios. Nos anos seguintes, a marca ganharia grande nome naquele mercado e forneceria caminhões para vários segmentos do transporte e serviços. Em meados de 2018, apresentando seus modelos XL7 e XL8, a Rino entraria para a classe dos caminhões mais pesados do mercado norte-americano, mantendo o estilo de cabine e tentando se posicionar em um nicho de preço mais atraente que os grandes concorrentes, podendo oferecer cabines curtas, leitos ou duplas, tração 4x2 e 6x4 e até versão cavalo mecânico. O motor utilizado é Cummings L9, de 8,9 litros, e potências entre 300 e 360 cavalos. Essa linha Rino Trucks tem sido muito utilizada também para protótipos e testes de elétricos, da própria Toyota ou em parcerias com outras marcas. Uma das principais montadoras da China, a empresa CNH-TC, fabricante dos conhecidos Sinotruc, que estiveram presentes no Brasil, também chegou a introduzir na China em 2011, entre suas linhas, um modelo de cabine convencional, baseado totalmente no modelo A7, incluindo faróis mais e grade. A cabine com compartimento para dormir era oferecida com teto baixo ou alto, versões 4x2 e 6x4 e potências de 395 cavalos. Porém, poucas unidades foram feitas. Antes do ano de 2010, a Caterpillar anunciou planos de entrar no mercado de caminhões rodoviários, por meio de uma parceria com a Navstar. Em um plano ousado, a marca entraria para o mercado de caminhões vocacionados rodoviários, com produção iniciada em 2011, de vários modelos da série CT, que passou a atender inclusive a Austrália. No período, a International Navstar ainda estava presente no Brasil, naquele limbo entre ficar ou não, e chegou a ser cogitado pela administração da nova parceria abranger também os negócios brasileiros com os produtos Caterpillar. Porém, nenhum projeto foi sequer iniciado. A Caterpillar desenvolveu então vários caminhões vocacionados e rodoviários com estilo bastante peculiar, que chegaram a ser reformulados em 2015, quando foram lançados os novos CT 680L e 680LG, com muitos aprimoramentos. Porém, depois de avaliar a situação do mercado de caminhões vocacionais e mensurar o tamanho do investimento para produzir uma linha completa para esse segmento, a empresa decidiu retirar-se do mercado. E sendo fabricados por apenas 5 anos, esses caminhões CAT são relativamente raros. A Navstar, por sua vez, depois lançou seu novo caminhão vocacional HX Series, que reconheceu ter sido inspirado em sua parceria com a Caterpillar. E então, o que você achou desses caminhões? Deixe aí nos comentários o que mais gostou e cite outros que você conhece. Obrigado por assistir, se inscreva aqui no canal e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho